Hoje de manhã, a apresentadora Ana Maria Braga foi obrigada a pedir desculpas no programa dela Mais Você por uma fala de ontem dela, que ela mencionou um caso que ela se referiu como sendo de preconceito reverso, ou racismo reverso, e depois disso muita gente a corrigiu e disse que isso não existe, falou sobre racismo, e ela realizou uma fala hoje de manhã pedindo desculpas por isso, dizendo que ela não sabia disso, e vai e se retifica a fala sobre racismo, sobre como é algo estrutural, na verdade, o racismo não é apenas o preconceito, a discriminação do outro, mas é um sistema de opressão de uma etnia sobre as demais. Então ela vai e se retifica. E eu quero aproveitar essa oportunidade dessa fala da Ana Maria Braga, que eu não posso reproduzir aqui porque a Globo tesoura, com certeza, eu tentei pôr um trecho de um vídeo da Globo dias atrás e foi bloqueado o vídeo, então vou pôr o link do vídeo aqui no comentário fixado, vocês podem ir assistir lá, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para falar de alguns assuntos que eu já quero falar há muito tempo, na verdade, e agora surgiu a ocasião para isso. Inclusive, na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o narcisismo, porque é um tema que está em voga, é um tema que muita gente está debatendo agora, inclusive o próprio transtorno de personalidade narcisista, que é abreviado como TPN. Tenho lido e visto alguns vídeos sobre narcisismo há algum tempo, na verdade, de maneira tangencial, não é uma coisa que eu pesquise muito, mas ontem mesmo comecei a ler um livro sobre esse assunto que se chama Why Is It Always About You? da autora Sandy Hotkiss, traduzindo Porque é sempre sobre você. E o que a Sandy fala logo no começo, não li muito, só li o comecinho, o que a Sandy fala logo no começo é que a gente não tem apenas pessoas, indivíduos narcisistas. Não é apenas isso, não é pessoas apenas com transtorno, você tem uma sociedade, uma cultura narcisista e que tende a valorizar esse tipo de comportamento, esse tipo de atributos narcisistas. Então é toda uma sociedade que é montada sobre esse tipo de conjunto de valores. Então, por exemplo, certos comportamentos que a gente condenaria, que nos parecem narcisistas, que nos parecem, sabe, ególatras, que nos parecem uma pessoa que não pensa nos demais, só pensa em si própria, e que faz de tudo para chegar no topo. Quando a gente olha isso com horror, por outro lado, são esses mesmos comportamentos que fazem com que muitas pessoas acendam socialmente em certos ramos, por exemplo, como o corporativo. Se você assistiu ao filme, por exemplo, O Lobo de Wall Street, dirigido pelo Scorsese e com o DiCaprio no personagem principal, você vê justamente essa mentalidade narcisista dentro do espaço de trabalho e como muita gente, para chegar no topo de suas carreiras, acabam escalando pessoas, pisando sobre pessoas, maltratando-os demais. E tem vários tipos de narcisistas, como a gente vai ver daqui a pouco, rapidamente, sobre isso. Mas, antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre pedir desculpas da Ana Maria Braga. Isso tem a ver com o narcisismo também, isso tem a ver também com esse tipo de cultura narcisista. É impossível a gente saber as intenções por trás daquilo que as pessoas dizem ou de como elas se comportam. Então, assim, a gente não tem como saber se a Ana Maria Braga vem pedir desculpas porque ela, de fato, compreendeu o erro dela e vem se retificar genuinamente, ou se ela faz isso para aplacar a fúria da militância virtual. Então, é difícil saber. A gente nunca tem como saber a intenção da pessoa. Mas, de fato, me pareceu genuíno, me pareceu autêntico o que ela faz ali. Ela vai e explica a posição dela. E o simples fato de reconhecer o erro, que alguém venha publicamente dizer gente, eu errei, eu não sabia, me equivoquei, desculpa, não vai repetir, vou tentar não repetir isso aqui, já demonstra uma tremenda humildade intelectual. Porque ninguém tem a obrigação de saber nada, na verdade, né? Nós nascemos, crescemos e vamos aprendendo as coisas. Do mesmo modo que tem uma cultura narcisista que valoriza atributos narcisistas, também há uma cultura do acerto. Ou seja, se você, na escola, por exemplo, se você erra numa prova, você perde nota, reprova às vezes, e se você acerta, você é aplaudido, né? Olha só, é inteligente, olha só como as pessoas sabem o conteúdo. Então, tem uma cultura do acerto. Quem acerta é elevado, quem acerta é aplaudido, e quem erra é o estúpido, é o burro, é alguém que tem se condenado a apontar o dedo pra ele porque é o idiota. E, na verdade, boa parte do nosso aprendizado, na vida inteira, na verdade, né? Não apenas na escola, mas na vida inteira, é através do erro. A gente erra, 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 e uma hora a gente aprende. A gente erra, e uma hora a gente acerta. Mesmo pra caminhar, pensa uma criança, né? Uma criancinha ali de quase um ano aprendendo a caminhar, ela vai cair, ela vai tentar inúmeras vezes, ela vai errar, até um dia conseguir caminhar. A gente aprende através do erro. Então, essa cultura do acerto é, por um lado, a desvalorização do erro, dessa capacidade de cometer equívocos, e aprender com esses equívocos. Tem uma história sobre o inventor Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, e diz que, ao tentar criar a lâmpada, ele fracassou inúmeras vezes. Ele fracassou milhares de vezes. E daí, o próprio Thomas Edison diz o seguinte, né? Sobre isso, né? Eu não falhei 10 mil vezes. Apenas descobri 10 mil maneiras que não funcionam. Então, o que ele faz justamente isso, é mostrar que aquele erro dele, aquela fralha dele, aquele fracasso dele, na verdade, foi um processo de aprendizado. Foi nos degraus que ele teve que subir, degraus de aprendizado, até um ponto que ele vai e descobre a resposta. Então, a gente aprende, basicamente, através do erro. O Karl Popper, quando fala sobre a ciência, ele fala basicamente isso também. A ciência é, ou se assemelha mais, a esse processo de tentativa e erro. Eu vou lá, faço o experimento, fracasso, tento, fracasso, tento dar errado, até o ponto que eu vou lá e acerto. Então, a gente aprende muito mais com nossos erros do que com nossos acertos. Isso é fato. Os acertos, geralmente, são consequências de uma cadeia de erros, até aquele ponto. Então, que a pessoa venha, reconheça que errou, que a pessoa venha a público e diga gente, eu errei, não sabia. Desculpa, não sabia. É uma demonstração de que ela está nesse processo de aprendizado. Errei agora, vou tentar não errar de novo. Embora, nada garanta, né? Como diria o Mujica, o ser humano é o único animal que tropeça cem vezes na mesma pedra. Então, a gente tenta, né? Tentamos. Por outro lado, já juntando com a questão do narcisismo, você raramente verá certas personalidades, certas figuras da mídia, certas figuras da imprensa, certas figuras que estão no debate político, no debate público, pedindo desculpas. Porque pedir desculpas é uma demonstração de fraqueza, é uma demonstração de que você não é perfeito, é uma demonstração de que você é falho, é uma demonstração de que você é humano, basicamente, né? Que você não sabe tudo. Então, demonstrar fraqueza é péssimo num tipo de debate, num tipo de interação social e política no qual você é valorizado por sua demonstração de poder, da sua infabilidade. Então, você raramente verá figuras, por exemplo, como o Constantino, como o Caio Coppola, ou como o Olavo de Carvalho, vir a público dizer, gente, errei. Eu estava errado, me equivoquei, desculpa, e não vou repetir esse erro. Você raramente verá isso. Raramente. Eu sinceramente acompanho essas pessoas, e eu não me lembro de nenhuma circunstância na qual apontaram o erro dessas pessoas e eles vieram pedir desculpa, dizer, errei, não vou repetir isso. Não. O que eles fazem é, eu acertei, vocês que não entenderam. Eu não estava errado. Eu estava certo, mas fui mal interpretado. Tiraram de contexto. Então, a pessoa é incapaz de reconhecer que está errado. Um outro caso aqui, Bolsonaro agora, né? Bolsonaro, durante a pandemia, dizendo atrocidades, barbaridades contra lockdown, contra vacina, contra isolamento social, sabe? Contra máscara agora, a gente viu, dizendo, barbaridades, e ele vem a público dizer que todas as previsões que ele fez sobre a pandemia estavam corretas. É alguém incapaz de reconhecer que disse barbaridades. E isso, repito, é uma demonstração de poder. É um tipo de conflito, é um cabo de guerra. Eles puxando para um lado, o outro lado puxando para o outro, e eles querem provar que eles estão certos a qualquer custo. Porque qualquer concessão que eles fizerem, qualquer tipo de reconhecimento de falha, qualquer tipo de reconhecimento de erro, qualquer pedido de desculpas, é conceder, é dar espaço para a oposição, é dar espaço para os outros. E vale também mencionar que esse tipo de disputa de poder é óbvio que não existe apenas a extrema-direita. Você tem outros grupos que também fazem isso, esse cabo de guerra, né? Eu estou certo, eu nunca erro, eu sei a resposta, eu sei a verdade, e você, se você reconhece a sua fraqueza, você é um pobre coitado que tem que ser eliminado, que nem merece se pronunciar no debate público. Vir a público, fazer o que a Ana Maria Braga fez, pedir desculpas, é, como eu disse, repito, um gesto de humildade e também de coragem, na verdade, de coragem de reconhecer eu erro e vou prestar atenção nisso de agora em diante. Por outro lado, insisto que isso entra em choque com essa cultura narcisista, com essa cultura do acerto, com essa cultura da autoimagem perfeita, né? Eu nunca erro, eu sou a pessoa se admirada, eu sou o bonzão, eu sou o alfadão. É claro que quando a gente fala do narcisismo, a gente não fala apenas do transtorno narcisista, porque de fato o percentual é mínimo de pessoas que realmente têm o transtorno de personalidade narcisista. É em torno de 1% ou de 0,5% da população mundial. Então é um percentual muito ínfimo, mas muita gente apresenta características narcisistas, que tem a ver com esse lance de ser, né, o centro das tensões, de que todo mundo me admire, de que todo mundo reconheça o quão foda eu sou, de quão bonzão eu sou, de quão grandioso eu sou. E como eu falei anteriormente no começo, em muitos setores e muitos ramos, a pessoa só chega no topo se ela de fato tiver pelo menos alguns traços narcisistas, né. Pra alguém chegar no topo da carreira artística, por exemplo, se a pessoa não tiver alguns elementos narcisistas, ela não vai conseguir se destacar porque tem esse senso da genialidade, né, desse senso de merecimento. Eu sou bom mesmo e eu sou melhor do que os demais. Como eu falei, também tem diferentes tipos de narcisistas, né. Nem todos os narcisistas são tóxicos, nem todos os narcisistas, sabe, querem destruir os demais. Tem narcisistas que são meramente pessoas que têm um senso próprio extremamente inflado, que querem ser o centro das atenções, mas que pra isso não estão dispostas a destruir os demais. Por outro lado, há outros narcisistas que, pra chegar no topo, eles vão pisar em quem quer que seja. Realmente, é preocupante pensar nesse tipo de cultura narcisista, né, nesse tipo de cultura que valoriza esses atributos. Que, como eu disse, quando a gente assiste, quando a gente observa isso, nos deixa chocados, né. Olha que horrível. Mas, por outro lado, a gente valoriza ou a gente celebra artistas, intelectuais, figuras públicas que são claramente narcisistas ou que têm esses traços bastante perceptíveis. Então, só pra recapitular aqui, primeiro, que alguém, como a Ana Maria Braga, né, uma apresentadora conhecida, tenha essa capacidade de reconhecer que errou e virpe desculpas é muito importante. Isso transmite também um certo exemplo de comportamento pras pessoas, né, que não tem problema nenhum de você vir aqui e falar, gente, eu errei, eu não sabia disso aqui, me equivoquei, disse errado. Não tem problema, gente, não tem problema. Os outros vão criticar, sempre tem gente pra criticar, então tem que abstrair. É uma postura nobre, é uma postura digna e merece reconhecimento. E, por outro lado, embora a gente ache horrível figuras narcisistas, os comportamentos narcisistas, essas são as pessoas que costumam se destacar no modelo de sociedade que a gente vive hoje. Você vai pensar nas grandes estrelas, boa parte delas tem algum tipo de traço, algum tipo de característica narcisista que é o que faz com que elas se destaquem e que é o que faz com que elas queiram ser destacadas demais. Eu acho que é esse também o ponto central, né? Ninguém chega no topo se não quiser chegar no topo. A pessoa precisa galgar esses degraus conscientemente. Eu quero estar lá, eu quero chegar aqui. Senão, se você não tem essa disposição, se você não tem esse senso de valor próprio, você nem faz esse esforço, você simplesmente se encolhe no cantinho ali e vive sua vida e tá tudo bem, tá tudo bem, não tem essa ambição, não tem essa meta, não tem essa vontade. Eu acho que é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, né? Porque como eu disse, o tema do narcisismo ele tá muito em voga agora. Eu tenho visto muita gente debatendo esse assunto. Se você conhece alguém que tem esses traços, né? Esse tipo de perfil narcisista que quer ser o centro das tensões, que quer, sabe, simplesmente ser admirado pelos demais e que está disposto a passar por cima dos outros pra isso. Às vezes pode ser até um parente seu, pode ser teu pai, pode ser tua mãe e esse tipo de pais narcisistas são muito prejudiciais. Eu já li alguns materiais sobre isso também e os estragos podem ser profundos no filho e numa filha. Mas me digam se vocês pensam sobre esse assunto, sobre a cultura do acerto também, né? Sobre a incapacidade de perceber que as pessoas erram. E tá tudo bem. Tá tudo bem errar também. Deixa embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador pra dar uma força, se torne um aluno do ICL pra poder fazer o curso lá comigo de escrita e narrativas em qual você vai aprender a escrever melhor, como publicar seu livro e também, caso queira, se tornar um escritor. E confirma os livros sobre Bolsonaro e um romance histórico sobre Jesus, o rei de judeus. Um abração pra vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!